Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete fugindo Produção Informando, tá começando o Plantão Policial de hoje né? Tô aqui no WhatsApp, no Instagram acompanhando as informações, no Facebook Ficando sempre atualizado, trazendo as últimas notícias pra vocês, viu? Começando o programa de hoje, traficantes são presos em operação conjunta lá em Guaranésia Polícia Militar de Erceburgo e Concep inauguram sala de monitoramento na cidade E o irmão do Léo do Pastel confessou que atirou no próprio irmão E disse que o disparo foi acidental A gente vai trazer os detalhes pra você ligadinho Um rápido intervalo agora e a gente já volta Perpétuo Socorro, autopeças Perpétuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada Parte elétrica em geral O verão se aproxima E nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais Trator, máquinas agrícolas, são agroclimas Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp Dezenove nove sete um dois oito quinze oitenta Perpétuo Socorro, autopeças A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica Para residências, comércios e indústrias Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados A MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados Que garantem a proteção do seu patrimônio Rua Quintino Bocaiuva, cento e noventa Telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete Ou WhatsApp dezenove nove 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 sete meia sete oitenta e oito quarenta e três Só lembrando você que no dia vinte e cinco Como sábado é o dia vinte e cinco Nós não teremos edição do jornal O Destaque no sábado Será distribuído amanhã, quinta-feira Para você que está assistindo a reprise nesta quinta-feira E também na sexta-feira Então você que tem costume de pegar os sábados Pegue o seu adiante Tem lá várias empresas que estão prestando homenagens à população de Mococa Pegue o seu jornal O Destaque A distribuição é gratuita E vale a pena você ficar muito bem informado, viu? Informação com qualidade Teremos jornal depois na semana do ano novo também Então não deixe de pegar o seu jornal O Destaque Que já está nas bancas, viu? Nesta quinta-feira e na sexta Adiantamos, dia vinte e três e vinte e quatro Estará nas bancas Vamos começar o plantão policial de hoje Pode subir aí, produção, por gentileza Uma operação conjunta entre as polícias civil e militar de Guaranésia Juntamente com o apoio da equipe Roca, da polícia Resultou na prisão de dois autores de tráfico de drogas lá em Guaranésia Durante a operação foram apreendidos 111 pinos de cocaína Um tablet grande de maconha e outros produtos aí Que foram encontrados pela polícia Os dois homens aí foram presos em flagrante E levados para os procedimentos padrões da polícia Todo o trâmite legal, elaboração do boletim de ocorrência Eles estão aí à disposição da justiça Uma matéria bacana, agora a gente vai para Asseburgo A polícia militar e a prefeitura através do CONCEP Inauguraram a central de monitoramento lá da cidade Essa inauguração ocorreu na manhã desta terça-feira E contou com a presença de autoridades civis e também militares A ideia é uma ideia super bacana Foi idealizada pelo próprio policial militar ali O Cabo Rezende Que eu deixo um abraço para o Rezende aqui Um excelente policial E o projeto conta com grandes parcerias A implementação aconteceu desde março de 2020 E foi finalizada no início agora de dezembro deste ano 24 câmeras de alta resolução Foram instaladas nas saídas e entradas lá de Arceburgo E as áreas estratégicas dentro da cidade Com um custo em torno de 100 mil reais que foram gastos A sala de monitoramento contou com um repasse de 40 mil reais Da prefeitura municipal lá da cidade 46 mil reais do Poder Judiciário Fórum lá da comarca de Monte Santo de Minas E o restante através de instituições financeiras Alguns bancos contribuíram Empresários do município e cidadãos da cidade Que querem ver uma cidade melhor, né? Desde o início da implantação O sistema de monitoramento já vem contribuindo Com a Polícia Militar de Arceburgo Na redução do índice criminal lá do município Tanto na parte preventiva Quanto na parte repressiva É um excelente projeto Quero deixar aqui os nossos parabéns A Polícia Militar de Arceburgo Nome aí do Cabo Rezende Que foi o idealizador deste projeto Segura aí produção que a gente já vai pra essa última matéria Só tô deixando um abraço especial aqui pro Rezende O Cabo Rezende Que é um policial exemplar E que merece todo o respeito e atenção Pela dedicação que ele tem à Polícia Militar, viu? Ele é tipo um porta-voz da Polícia Militar Sempre levando a PM de Minas Aí pra mídia Trazendo informação Parabéns ao Cabo Rezende Ao sargento lá O Edson Que é o comandante da cidade Que sem ele também Nada teria acontecido E a todos os policiais Lá da cidade de Arceburgo E a gente volta a falar daquele caso do Léo do Pastel O irmão dele de 30 anos Confessou que atirou nele acidentalmente A gente vai continuar acompanhando esta notícia Durante os próximos dias Porque a polícia tá fazendo o seu trabalho de investigação Eu falei com o advogado de defesa Do menino de 30 anos Que foi o que atirou no próprio irmão Ele disse que o disparo realmente foi acidental O autor do homicídio Ele confessou Ele se apresentou à polícia Junto com o doutor Orestes Mazieiro Que é o advogado Foi no dia 20 agora que ele se apresentou Ele foi ouvido pela polícia e liberado Por quê? Não foi preso em flagrante É o que a lei manda Ele foi ouvido, liberado Agora o poder judiciário vai determinar O delegado Mauro Bach Disse que o homem Ele confessou que atirou Mas disse que o disparo foi acidental Ao tentar se defender De uma luta corporal Que o irmão de 41 anos Que eles tiveram uma briga E que foi atingido no rosto e no abdômen O irmão dele E o crime aconteceu lá na Coab 2 Na noite de sábado A vítima foi levada pro pronto-socorro Mas não resistiu aos ferimentos E morreu lá na madrugada O doutor Mauro Bach Que é o delegado de polícia Ele disse que o irmão Confirmou que atirou Eles estavam em uma reunião De família Quando a vítima chegou alterada Devido ao uso de drogas O Léo do Pastel Fazendo ameaças Inclusive a mãe dele Ele teria tomado ali na força do hábito Brigado E o irmão saiu Voltou armado Houve desentendimento entre ambos Agora a polícia vai investigar tudo E o irmão disse em depoimento Que a arma era do Léo do Pastel A pistola 380 Foi encontrada pela polícia No outro dia A PM encontrou lá na casa Onde aconteceu o homicídio E agora a polícia civil Instaurou o inquérito E aguarda os resultados De laudos Pra confrontar com o depoimento Do atirador Tudo será encaminhado ao fórum E agora quem decide é o juiz Se já determina a prisão dele Como que vai funcionar A defesa diz que está aguardando Os trabalhos da polícia Pra se posicionar também E a gente aqui do plantão policial Vai continuar acompanhando este caso E trazendo qualquer novidade Pra você ir de casa Encerrando o programa de hoje Mais uma vez Obrigado pela sua companhia Pela sua audiência Só lembrando que amanhã Quinta-feira e sexta Tem jornal o destaque Nas bancas Padarias Comércios Açougues A distribuição já está acontecendo Por conta do Natal Como dia 25 Que o jornal É distribuído aos sábados Mas dia 25 É sábado E o pessoal vai estar em festa Comemorando Então o jornal Antecipou agora Pra semana Então amanhã Quinta e sexta-feira A distribuição Você pode ir nas bancas No Quesada Pegar o seu jornal Lá na Panina Meu grande amigo Tuti Maria Angélica Lá da Panina Padaria Chega lá Fala O Delena pediu pra eu vir Buscar o jornal Pega o seu Viu? A distribuição é grátis Ótima quarta-feira Pra vocês Lembrando que a gente volta amanhã Com o plantão policial Com o jornal da direta Tem muito mais Pra você Nossa equipe acompanhando As viaturas daquela Camionete Perpétuo Socorro Oficina especializada Na linha em médios e pesada Parte elétrica em geral O verão se aproxima E nós trabalhamos com climatizadores Para veículos rurais Trator Máquinas agrícolas São agroclimas Poderão nos solicitar Orçamento via nosso WhatsApp Dezenove Nove Sete Um Dois Oito Quinze Oitenta Perpetuo Socorro Alto Peças A Megafer É uma empresa especializada Em soluções E segurança eletrônica Para residências Comércios E indústrias Com tecnologia de ponta E uma equipe de técnicos Altamente qualificados A Megafer Vende Instala Monitora E desenvolve projetos Personalizados Que garantem a proteção Do seu patrimônio Rua Quintino Bocaiuva Cento e noventa Telefone Dezenove Três meia cinco meia Vinte e vinte e sete Ou WhatsApp Dezenove Nove Nove sete meia sete Oitenta e oito Quarenta e três Dezenove 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 Dezenove